Música Don, 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 Flóio Jorge G economizando e o seu lugar Novinha que é putaria, que é putaria Gui que a bunda no saco, rasta com a bunda no saco Gui que a bunda no saco, rasta com a bunda no saco Tão bom, tão bom, tão bom, só é bem fudir Tão bom, tão bom, tão bom, só é bem fudir Gui que a bunda no saco, rasta com a bunda no saco Gui que a bunda no saco, rasta com a bunda no saco Tchau, tchau.